Tcha, 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 tcha Preguiça faz um zoom, zoom, zoom Preguiça faz um zoom, zoom, zoom Preguiça faz um zoom, não sou de mim Você não presta atenção, mas todo mundo é sim Olhe pra mim, olhe pra mim Faça um animal, diz a natureza Toma um dia total, receita de filme e beleza